Oi gente, Boninha passando no canal hoje com a receita maravilhosa. Um sabão altamente perfumado, me pediram uma receita usando sabão azul da IP e amaciante junto, então gente do céu, fiz uma explosão de perfume esse sabão, já está disponível aí no canal, vocês que não mexem com soda, de repente não viu a receita ainda, podem correr para a descrição e clicar no link da receita aí, tem muita gente meus amores que não sabem entrar na descrição, e é fácil, cantinho do vídeo aí, tem uma setinha, só vocês clicarem, ela vira para baixo e já vai aparecer os links aí das receitas que eu vou mostrar para vocês. O sabão ficou muito perfumado e muito esfumante, porque as quantidades aqui que a Bânia colocou, vai ser um pouco o que a gente colocar, vai esfumar muito, vai limpar e já vai deixar roupa totalmente perfumada. É que todo mundo quer, né? Quem não mexe com soda, e eu usei para conservar ele o álcool, que vai deixar ele mais potente, vai limpar e o álcool vai dar acesso a todo mundo aí que não tem acesso à amônia. Muitas vezes, a maioria das minhas receitas eu coloco amônia para conservar, mas a amônia gente, que eu uso nas receitas, é essa que descoloriza pelos aí que a gente compra na farmácia. Então é fácil, porque eu pago R$1,59, no máximo R$2 por ela, e dá para colocar em muita receita aí para ela estar conservando o sabão. Olha que lindo. Então aqui, quase 5 litros de sabão, sem soda e sem baba. É o que todo mundo quer, né? Estou com a bacinha aqui, vou colocar um pouquinho para vocês verem. Ó. Não tem nada para lavar, não vai esfumar. Gente, sabão seria bom a gente estar deixando para lavar aquelas roupas de passeio, viu? Para, nossa senhora, roupa de trabalho, né? Que tem que estar perfumada, olha isso. Ó. A maioria que faz sabão sem soda, que é um sabão que espume, né? Olha que sonho. Ó. Aqui a gente ainda pode pôr paninho, pode pôr tudo. Olha isso aqui. E vai limpar, meus amores, porque ele está com bicarbonato, viu? Para lavar, Mônia? Perfumado desse jeito, ele vai limpar? Vai, porque eu coloquei o bicarbonato na receita também. Podem colocar o bicarbonato, a barrilha ou bórex, viu? Qualquer um dos três que vocês tiverem, vai deixar a roupa limpinha, viu? Além de deixar, já vou deixar esse paninho aqui dentro. A gente pensou para lavar lençol, toalha, tudo, tudo. Tanto que vai ficar bom. Para enxar a mão. Então, já fica aí, ó, de mil e um utilidades, né? E outra coisa, podem colocar nas pets, olha isso aqui, higienizadas. Todo mundo fala, Mônia, eu vou pegar e só enxarguei, sequei, coloquei a receita. O que vai acontecer? Sua receita vai separar. Para higienizar a garrafa dessa, você tem que colocar um pouco de água sanitária, um pouco de detergente, um pouco de água. Vai tampar. Vai agitar, vai deixar ela de molho. Depois, essa água, você pode passar para mais uma garrafa. Enxágua ela. Vai pegar o borrifador. Vai enxargar o borrifa dentro dela. Agita e põe de cabeça para baixo. Ela fica sequinha, dessa forma aqui. Nesse formato, você já pode colocar a receita aqui dentro. Entendeu? Já pode colocar a receita, porque não vai dar ruim lá na frente. Então, para vender, essa garrafa aqui é de um litro e meio. Ah, Mônia, eu quero colocar de um litro ou dois litros. É só higienizar. Então, o que ia para o lixo, a gente vai reaproveitar, terminou de usar, higieniza de novo e põe outra receita. Então, você vai ter sempre essa garrafa, né? Vai tirar um plástico que ia demorar quase 300 anos lá na Terra, né? Para decompor e decompor. E você vai estar sempre com ela, né? Então, nesse formato, a gente está ajudando o nosso planeta aí. Que a gente vai deixar, no meu caso, para minhas netas, né? Um planeta aí sem tanta poluição. Olha aí, gente do céu. Ficou o sonho. Eu quero estar mostrando outras receitas aqui para vocês. Tudo que está aqui atrás, meus amores, é feito com a amida 60 caseira, né? Deu origem. Então, uma playlist de receitas aí. Detergentes. Olha isso aqui. As multiplicações. Eu estou vindo com várias marcas de detergente aí, porque cada marca requer uma quantidade de amida. Então, é sonho. Para vocês verem que não mexe com soda. Tudo aqui hoje, meus amores, só uma receita que eu vou mostrar aqui que é com soda. Esse multiuso a seco aqui também. Eu tenho essa receita no canal já há dois anos e vim com um quarto da receita e trouxe para 5 litros. Se forem fazer para vender, pode estar vendendo cada litro por 5 reais. Dona de restaurante, lanchonetes aí, para a gente, na limpeza em geral da casa, fogões, tudo. Só borrifar que já remove a gordura na hora. E me pediram no canal, gente. Falou, Vânia, faça uma receita de sabão sem soda usando amida. Eu fiz. E essa receita eu usei as novas forminhas do site MVM, que é em parceria com o canal. Vou mostrar para vocês aqui. Eu usei essa forma aqui com dois vincos aqui. Olha que lindo, que lindo, gente. Fique apaixonada nesse sabão. Ó. Só que, olha o que aconteceu. Já está sequinho. Não parece que é sem soda. Virou pedra. Esse eu usei amida 60, vai estar disponível para vocês. Ele é de coco. E esse outro, meus amores, eu também usei as forminhas do site aqui. Essas aqui. As coloridas. Usando amida também, com óleo, que sabão não endureceu. Usei amida, quase que eu não consigo colocar nas forminhas. E esse aqui, meus amores, usando aquele restinho de Coca-Cola, que fica na geladeira, né? Que a gente não toma. Com sabão desengordurante, para dar brilho em todas as louças, alumínio e inox. E lavar roupa também. Esse aqui, eu já estou usando essas formas de site. Essas famosinhas. Olha esse. O site hoje, então, está com três modelos de forma, viu? Essas famosas. Essa aqui é a famosa do site. As transparentes. Está aqui. Vou colocar aqui para vocês verem. As coloridas. Vou colocar duas aqui para vocês. Nossa, vai. Só para visualizar aí o que eu vou querer. As coloridas. Sendo que todas as duas aqui é de 250 gramas e essa aqui é de 200 gramas, viu? Vou deixar ali em pedazinho aqui para vocês visualizar. Porque a mãe não está apaixonada. Ficou muito bonito. Não ficou, meus amores? Então, o canal, nessa forma aqui, ó. Tudo que eu mostrei, a única receita com soda é essa. Com amida, viu? O site também está com modelo para sabonete e modelo de esferas. Também eu gravei duas receitas de sabonete com essa forma, que eu estou com duas. Está com essa aqui do tema da abelhinha. Olha que lindo. Em alto relevo. A oval. Essa aqui é uma campeã do site. Todo mundo quer. Essa outra aqui também, ó. Com o tema da rosinha em 15 rosas. Uma forma só. Olha esse aqui. Se a abelhinha está pegando o outro aqui com fundo decorado. Então, essas aí sim com fundo decorado. O site está com uns 3, 4 modelos, viu, gente? Cada um com o modelo no fundo. Então, é possibilidade. Se puderem adquirir, compra a descrição. Clica no link do site. O site está no Mercado Livre. Está nos lojas americanas. Está no Shopping. E o número do zap do site está aí também, viu? Corram aí. Clica no link dessa receita que vocês vão fazer. E vão voltar nos comentários. Falar, mano do céu. Que sabor maravilhoso. Limpa muito. E deixou minha roupa altamente perfumada. Tá bom, meus amores? Dá muito like no vídeo. Compartilha bastante nas redes sociais. No mais, fiquem com Deus.